Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta e esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre entra no ar às seis horas da tarde para tratar de diversos assuntos. Eu até vou enumerar um pouquinho para que vocês não esqueçam que nós tratamos aqui do direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses assuntos do programa e vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. Nós estamos aqui exatamente para defender os direitos que todos nós temos. Nós temos muitas obrigações, mas direitos, principalmente, nós temos vários. Então vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então para o nosso WhatsApp que é 951-946-773. Aliás, é 951-976-443. Se você está em casa ou está ocupado ou está não sei o quê e quer assistir o programa, basta entrar no Facebook. Ali você pode assistir até no telefone. Você escreve facebook.com.br.tv.br e vai lá ao vivo e assiste o programa tranquilamente durante todo o tempo que ele está no ar. Se você ficou com alguma dúvida, hoje é sexta, então segunda-feira você vai lá às 7h15 da manhã e assiste a reprodução, a reprise do programa de hoje. Está bem, minha gente? Então está. Estou feliz com todos vocês e fico feliz em mais uma vez estar aqui no Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Nós vamos conversar sobre as nossas aposentadorias. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa mais uma vez o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Por sinal, está de gravata que nem eu hoje. A gente podia estar sem gravata. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui no programa junto contigo e com os nossos telespectadores. Pois é. A gente fez um trato que ficaria de camisa esporte, de casaco e sem gravata, mas nós dois estamos de gravata. Nós somos elegantes, doutor Luiz Gustavo. Isso aí não é essa a menor dúvida, né? Acho que a dona Marina e a dona Marina vão gostar bastante. Sem dúvida nenhuma. E nossos telespectadores merecem uma gravata de vez em quando. Doutor Luiz Gustavo, antes de começar das perguntas, eu quero ler aqui um recado que uma telespectadora nos mandou. É a dona Denise, que mora na cidade de Guaíba. E ela diz o seguinte. Agradeço o esclarecimento dado no programa, muito bem colocado. Parabéns a toda a equipe da TVE e especialmente ao doutor Luiz Gustavo. Um grande abraço. Muito obrigado, dona Denise. Está aí o doutor Luiz Gustavo. Aquilo que eu sempre falo aqui, o que o senhor sabe muito sobre direito previdenciário, está a dona Denise aqui nos ajudando a comprovar isso. Dona Denise, eu agradeço, fico envaidecido com o elogio, mas o elogio tem que ser feito, tem que ser feito a equipe toda, porque o programa só está sendo colocado no ar e nós estamos aqui hoje graças a toda a equipe, graças ao apresentador, graças ao advogado, mas graças também a toda a equipe da TVE, que faz um esforço muito grande para nos colocar no ar com todas essas limitações que nós estamos vivendo. Então, eu quero compartilhar esse elogio da dona Denise com toda a equipe do programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Realmente é um trabalho que a gente está fazendo sensacional. Tanto que eu estou na minha casa, no meu escritório, doutor Luiz Gustavo está na casa dele, está viajando, não sei aonde ele anda, mas estamos no ar e estamos levando a vocês o programa integralmente. Que bom que a gente pode fazer isso graças à equipe técnica da TVE. O Sr. Paulo mora em Sapucaia do Sul. Vou completar 45 anos este ano. Tenho 11 anos e 6 meses de contribuição, normal, mais 7 anos com insalubridade de 20% e 9 anos com insalubridade de 40%, onde trabalho atualmente. Gostaria de saber se já consigo me aposentar e como funciona o cálculo, já que tenho tempo com e sem insalubridade. E daí, doutor? Bom, Sr. Paulo, primeiro, o fato do senhor receber 20% ou 40% de adicional de insalubridade, isso não interfere na questão relativa ao benefício previdenciário. O que eu quero dizer dessa forma? Se a sua atividade com exposição a agentes nocivos ficar comprovada, o seu tempo com exposição a agentes nocivos, independente do senhor receber um adicional de 20% ou 40%, ele pode ser transformado em tempo comum com um acréscimo de 40%. Um exemplo, se o senhor tem aí 10 anos trabalhados com exposição a agentes nocivos, esses 10 anos podem ser transformados em tempo comum e contarão lá para a sua aposentadoria como se fossem 14 anos. O senhor ganha um acréscimo de 40%. Pouco importa se o adicional que o senhor recebia era de 20% ou de 40%. Isso não vai interferir na conversão de tempo especial em tempo comum. Então, o que o senhor ganha é um acréscimo de 40% no tempo. Pelo cálculo que eu consigo fazer aqui, o senhor tem um total de mais ou menos 28 anos de tempo de serviço, sendo que 16 anos é tempo com exposição a agentes nocivos. Esses 16 anos podem ser transformados em tempo comum e eles lhe darão um acréscimo de mais ou menos 6 anos. De modo que o senhor estaria fechando 35 anos de tempo de serviço depois da conversão. O que lhe garantiria, em tese, direito à aposentadoria. Por que eu falo em tese? Porque eu precisaria de mais elementos aqui para saber se esse tempo que o senhor refere de insalubridade ele é anterior à reforma da Previdência ou posterior. Se ele é anterior, ele pode ser transformado em tempo comum. Agora, tempo de trabalho especial com exposição a agentes nocivos, que é posterior a novembro de 2019, portanto, posterior à reforma da Previdência, esse período ele não pode mais ser convertido. Mas, seu Paulo, pelas informações que o senhor nos trouxe aqui na pergunta, eu já consigo visualizar uma possibilidade de aposentadoria. Agora, é importante que o senhor procure um advogado da sua confiança para que o colega possa fazer o cálculo com mais exatidão, tendo em mãos os documentos dos quais o senhor dispõe, e aí ele fará o cálculo, e o mais importante, ele fará uma simulação do valor que ficará a sua aposentadoria, porque isso também é muito importante. O senhor é muito jovem, o senhor tem 45 anos de idade. Se o senhor se aposentar, mesmo que o senhor tenha direito à aposentadoria, certamente o senhor terá uma redução drástica no valor do benefício. Então, é importante que o senhor consulte para verificar também a simulação do valor. E fica aqui minhas desculpas, Machado, por ter me estendido na resposta, mas é que essa pergunta envolve muitos temas importantes e não dá para ser tão objetivo quanto eu sempre procuro ser. Pois é, doutor Luiz Gustavo, eu fico muito feliz quando o senhor dá uma boa notícia para um telespectador. Realmente, o senhor Paulo é uma pessoa jovem, 45 anos, então ele pode esperar um pouquinho mais, e vai ganhar uma aposentadoria bem mais gordinha, mais robusta, que coisa boa. E o senhor pode usar o tempo que quiser também, não precisa ficar se desculpando aqui, porque nós queremos esclarecer os nossos telespectadores. A dona Márcia, ela diz o seguinte, meu marido tem 33 anos de carteira assinada, entrou com um processo administrativo no INSS, que foi indeferido. Agora estamos pagando o carnê do INSS, já foram pagas nove prestações. Meu marido trabalhou com insalubridade. Se entrarmos via judicial, esses pagamentos entram juntos também? Antes de responder, eu fico um pouco angustiado quando eu me estendo nas respostas, porque, felizmente, a gente recebe muitas perguntas, e a vontade de atender a todos os nossos telespectadores é muito grande. Então, às vezes, eu me angustio quando eu me demoro demais para responder uma pergunta, porque eu quero, na verdade, atender a todos. Dona Márcia, vamos lá. Pelas informações que a senhora nos traz na pergunta, se o seu marido trabalhou com insalubridade, exposto a agentes nocivos, talvez ele já tenha, sim, direito à aposentadoria. O INSS não reconheceu o tempo como especial, e a senhora, o seu esposo, melhor, pode e deve buscar, através de uma ação judicial, o reconhecimento das condições especiais de trabalho. Esse período que o seu esposo tem de contribuição posterior ao pedido feito no INSS, ele, em tese, não vai entrar no cálculo dessa aposentadoria. E por que não? Porque se seu esposo ganhar a ação judicial, ele conseguirá comprovar que lá na data do requerimento administrativo, ele já tinha direito à aposentadoria. E se ele já tinha direito à aposentadoria lá na data do requerimento administrativo, ele vai receber todos os atrasados desde o dia em que ele protocolou o pedido lá no INSS. Então, se ele vai receber os atrasados desde lá, não podemos querer também que seja incluído no cálculo essas contribuições que o seu esposo está fazendo via carnê. Então, receberá os atrasados e o período de contribuição posterior ao requerimento administrativo não entrará no cálculo. Mas é importante, sim, que o seu esposo continue pagando porque não há garantia de que a ação judicial vai dar certo também. Então, é importante que ele continue pagando porque, caso a ação judicial não seja exitosa, ele estando pagando, ele vai contar esse período para um novo requerimento que ele apresentará no futuro. A dona Terezinha mora na cidade de Viamão, doutor Gustavo. Ela diz o seguinte, tenho 67 anos, pedi minha aposentadoria e recebi um papel do INSS onde dizia trata-se de aposentadoria por idade, indeferido por falta de tempo de contribuição. A EC 103.219 no inciso 2 do artigo 18 prevê requisito de tempo de contribuição de 15 anos para pedidos a partir de sua vigência. A requerente, apesar de possuir a carência mínima necessária, possui apenas 14 anos, 10 meses e 20 dias, não atingindo o tempo mínimo de contribuição. Aí a dona Terezinha pergunta se tem direito de recorrer ou o que ela deve fazer, doutor Gustavo? Bom, também os telespectadores não me ajudam. Essas perguntas que me são encaminhadas aqui dá quase para fazer um programa inteiro com cada uma delas, né? Mas, dona Terezinha, vamos lá. Olha só, a emenda constitucional 103 é a reforma da Previdência. Até a reforma da Previdência, a mulher se aposentava a partir dos 60 anos, uma aposentadoria por idade, desde que ela tivesse uma carência mínima de 180 contribuições mensais. Esse era o único requisito, dois requisitos, na verdade, idade e carência, 180 contribuições mensais. Vem a reforma da Previdência e, além desses dois requisitos, idade mínima, mais a carência de 180 meses, a reforma da Previdência estabelece também que a aposentadoria por idade agora exige 15 anos de tempo de serviço. E tempo de carência não necessariamente é igual a tempo de contribuição. Por exemplo, se a pessoa trabalhou um dia no mês, um dia ela era empregado, trabalhou um dia naquele mês e foi demitido. Esse dia vai gerar uma contribuição previdenciária. Então, vai ter uma carência, vai ter uma contribuição para fins de carência naquele mês. Mas não vai ter 30 dias de contribuição. Então, a carência necessariamente, ou melhor, não necessariamente é o mesmo que tempo de contribuição. Aí o INSS está lhe negando o pedido de aposentadoria porque a senhora já tem a carência, como eles mesmos estão reconhecendo, mas a senhora não tem 15 anos de contribuição. Só que, dona Terezinha, eu acredito que a senhora já tinha direito adquirido a aposentadoria antes da reforma da Previdência. Se nós considerarmos, no seu caso, tão somente o tempo de serviço e a carência existentes até novembro do ano passado, talvez a senhora já tivesse direito adquirido antes da reforma da Previdência. Então, dona Terezinha, procure um advogado da sua confiança e verifique se a senhora já não tinha direito adquirido. Se não for essa questão, contribua por mais dois meses, faça mais duas contribuições e a senhora atingirá os 15 anos e então poderá ter direito à sua aposentadoria. Agora, é importante dar uma olhada na questão relativa ao direito adquirido. É muito importante que a senhora verifique essa situação. Acho que o INSS se equivocou ao indeferir o seu pedido de aposentadoria. Claro que eu não posso me aprofundar aqui no tema porque eu não conheço outros elementos aqui. Eu não sei exatamente quanto tempo a senhora tinha, quantas contribuições a senhora tinha até novembro do ano passado. Agora, pela experiência que a gente já tem de caminhada na área do direito previdenciário, eu acredito que o INSS se equivocou ao negar o seu pedido. Acho que ele não atentou para o seu direito adquirido. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, é pequeno. A gente vai e volta. O programa é Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. Eu estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado especialista nessa área do direito previdenciário. E ele até fica, disse aqui que fica nervoso porque as perguntas exigiriam um tempo maior para a resposta. Mas, o que a gente vai fazer? Chegam muitas perguntas sobre direito previdenciário, muitas mesmo. E nem sempre a gente responde todas, mas nós vamos respondê-las com certeza absoluta. Doutor Gustavo, o senhor Altamir, ele mora na cidade de Sapucaia do Sul. A gente recebe muitas perguntas lá de Sapucaia do Sul. Tenho 32 anos de contribuição e mais 6 anos de trabalho rural. Tenho 53 anos de idade. Posso pedir a minha aposentadoria? Pode, seu Altamir. Contando o tempo de contribuição e o tempo de trabalho rural, o senhor ultrapassa os 35 anos de atividade, então o senhor tem sim direito à aposentadoria. E mais, o senhor tem direito à aposentadoria tanto pela regra anterior à reforma da Previdência como de acordo com a regra introduzida pela reforma. Então, o que o senhor precisa é fazer cálculos para encontrar qual é a melhor opção. Procure lá o advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário. O colega vai certamente fazer todas as simulações, mas sim, o senhor tem direito à aposentadoria porque o senhor pode computar o período de atividade rural. Tem um matéria do espectador aqui que pede para não ser identificada, doutor Lúcio Gustavo, ela é uma telespectadora anônima e ela diz o seguinte, tenho 20 anos de carteira assinada e estou encostada há 7 anos por bipolaridade. Quero saber se posso me aposentar. É a pergunta dela. eu não sei a idade da nossa telespectadora, ela não nos informa a idade. A aposentadoria por tempo de contribuição ela não teria direito porque ela não tem o tempo mínimo que seriam 30 anos. É importante deixar claro que o período de afastamento em função de um auxílio doença, de uma aposentadoria por invalidez depois cessada, conta como tempo de contribuição. Agora, precisa no mínimo 30 anos de atividade para segurar da mulher e a nossa telespectadora não tem 30 anos de atividade somando o tempo de carteira e mais o tempo de afastamento em que recebeu benefício por incapacidade. Agora, se ela já tiver 60 anos e meio ela teria direito a uma aposentadoria por idade. Agora, como essa informação da idade não nos veio na pergunta não temos como saber se é possível ou não uma aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição não é possível. Agora, se já te contaram hoje com 60 anos e meio aí sim é possível postular uma aposentadoria por idade. A dona Isabel mora em Viamão. Sou funcionária pública estadual desde 2009. Regime estatutário e gostaria de saber se posso pagar o INSS para ter mais uma aposentadoria de um salário mínimo. Pode, doutor Luiz Gustavo? Pode. O servidor público ele pode também ter uma aposentadoria no regime geral de previdência lá no INSS. Agora, dona Isabel, é importante deixar muito claro quem é vinculado a regime próprio de previdência só pode contribuir para o INSS na condição de contribuinte obrigatório e não na condição de contribuinte facultativo. O que isso quer dizer? Quem está vinculado a regime próprio de previdência servidor público só vai poder contribuir para o INSS se desenvolver alguma atividade remunerada. Se tiver uma atividade como autônomo, por exemplo, se ela for, vamos supor, professora lá no regime próprio, no Estado, e ela também é professora particular, dá aulas particulares, aí ela pode se inscrever no INSS como contribuinte obrigatória do INSS. E aí ela vai pagar as suas contribuições mensais. O que não pode é o servidor público verter contribuições para o INSS na condição de contribuinte facultativo, aquele que não está obrigado a recolher, mas quer contribuir para ter uma outra aposentadoria. Isso não pode. Então, a senhora somente poderá recolher contribuições para o INSS se a senhora desenvolver alguma atividade remunerada. Do contrário, não. A próxima pergunta é da dona Francisca, que mora na cidade de Gravataí, que também nos manda uma série de perguntas sempre, cidade de Gravataí. Encaminhei minha solicitação de aposentadoria por idade. Tenho 67 anos, em setembro de 2019, o INSS indeferiu meu pedido alegando incompatibilidade nos dados informados. A minha advogada revisou e viu que estava tudo certo e entrou com o recurso ordinário em janeiro e desde então segue em análise. Esse tempo todo para sair uma decisão é permitido? Se não, o que posso fazer para agilizar a resposta? O INSS tem o prazo de 45 dias para dar a resposta quando lhe é apresentado um pedido de aposentadoria. Não cumprir esse prazo, o INSS já está em mora, já está em dívida, não cumpriu o prazo legalmente que lhe é estabelecido. Agora, no seu caso, o INSS já lhe deu a resposta e agora está na fase recursal. E esses recursos têm demorado muito tempo. Pelo menos um ano é o período de duração de um recurso administrativo junto ao INSS. Se a senhora quiser tentar agilizar isso, o que a sua advogada pode fazer, mas aí, claro, a senhora precisa conversar com ela, porque é ela que conhece as minúcias do processo. Mas uma alternativa viável seria ingressar desde logo com uma ação judicial postulando a própria aposentadoria, demonstrando que todos os requisitos estão preenchidos e que o INSS agiu errado ao indeferir, ou então a senhora poderia também ingressar com um mandado de segurança, que é uma ação judicial através da qual se busca que o INSS analise o recurso, analise a irresignação contra aquela decisão indeferitória. Agora, eu insisto, a pessoa mais adequada para lhe orientar no caso concreto é a sua advogada, porque é ela que conhece as minúcias do caso concreto e certamente a colega tem nas mãos a melhor alternativa. Talvez ela ingressou com recurso ordinário para a junta de recursos justamente para não submetê-la a um processo judicial que, via de regra, costuma demorar ainda mais tempo do que um recurso administrativo. O melhor caminho, a senhora procurar a sua advogada e ter uma conversa franca com ela. Certamente, a colega vai lhe explicar as razões pelas quais ela optou pelo recurso administrativo e não pela ação judicial. A dona Helena mora na cidade de São Leopoldo. Completei 60 anos e tenho 21 anos e 10 meses de contribuição. Quero saber se com mais 6 meses posso me aposentar. Pode, doutor Luiz Gustavo. Dona Helena, a idade exigida hoje para a mulher é 60 anos e meio. Se a senhora completou 60 anos agora, no ano de 2020, a senhora precisa completar mais 6 meses de vida. Se a senhora completar 60 anos e meio até dezembro desse ano, a senhora tem direito à aposentadoria porque a senhora já tem um número mínimo de contribuições. A senhora já tem mais de 15 anos de contribuição. Basta apenas atingir 60 anos e meio. espero que a senhora atinja essa idade até o final do ano porque se mudar o ano em 2021, a idade para a mulher já será de 61 anos. Agora, se a senhora completa 60 anos e meio até dezembro, a senhora tem direito à aposentadoria por idade ainda nesse ano de 2020. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive muito prazer em conversar com o senhor mais uma vez aqui e levar esses esclarecimentos tão importantes a todos os nossos telespectadores que querem se aposentar ou tem alguma dúvida sobre a aposentadoria. Quero também lhe dar os parabéns por aquela foto da feijoada no Facebook que está muito bonita. A senhora ajudou bem a doutora Marina ali. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu posso sempre. Eu é que agradeço pelo convite e poder participar mais uma vez do Consumidor em Pauta e agora com esse elogio o senhor garante o convite para a próxima, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado a todos vocês que mais uma vez participaram do Consumidor em Pauta. Lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde. Outra tarde direito do consumidor. A todos vocês um bom final de semana. Até segunda-feira se Deus quiser. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.